Galera, olhem só gente, eu encontrei a menina que maltrata pets aqui no Adopt Me de novo gente, sim, eu encontrei a menina que maltrata pets de novo Só que hoje eu vou fazer o seguinte pessoal, hoje eu vou ficar observando ela, sério, eu vou espionar ela né, vou espiar ela por 24 horas aqui no Adopt Me Na verdade 24 horas não, vou espionar ela por muito tempo aqui no Adopt Me né pessoal, pra ver o que que eu vou encontrar aqui no Adopt Me hoje Espionando ela né pessoal, ela está lá no centro da cidade né, está maltratando o pet de novo pessoal, sério gente, sério não Eu vou espionar ela e depois eu vou fingir que eu sou o dono do Adopt Me e eu vou dar a volta por cima né pessoal Eu vou fazer ela implorar pra mim não banir ela do Adopt Me né pessoal, aí ela vai nunca mais vai estar fazendo isso com os pets Beleza pessoal, então vai ser o seguinte né, eu vou estar espionando ela, a gente já voltando pra lá Mas logo aqui no começo eu gostaria de estar fazendo um desafio com todos vocês, que é o desafio dos 5 segundos Que vocês tem que deixar o dedo no like, tem que se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em 5 segundinhos E quem conseguir completar este desafio em 5 segundos é só comentar aí nos comentários a palavra eu consegui Que eu vou dar um mega coração no comentário de quem conseguiu completar o desafio, tá certo? Então vamos para o desafio, valendo! 1, 2, 3, 4 e 5, acabou! E aí, você conseguiu? Comenta aí que eu tô muito ansioso pra saber se você conseguiu completar este desafio, beleza pessoal? Mas ok gente, eu vou simplesmente ficar observando ela aqui no Adopt Me, vou ver todos os passos dela aqui no Adopt Me E na verdade eu vou chegar pra falar com ela também né, vou falar com ela como se eu não quisesse nada com nada E vou perguntar se ela gosta dos pets né, se ela gosta ou se ela odeia os pets e tudo mais né Eu quero até encontrar, ela tá ali na ponte ó, olha lá pessoal, até ali na ponte ela tá com o pet Ela jogou o pet da ponte! Ela jogou o pet da ponte pessoal, ela tá jogando o pet da ponte várias vezes, olha isso pessoal! Ela tá ali, mas olha só pessoal, antes de tudo eu queria tá falando pra vocês o seguinte Quem aí tem vontade de estar jogando Adopt Me comigo, exatamente pessoal, jogando Adopt Me comigo Ou até participando de uma futura live aqui do canal Vamos tá fazendo o seguinte pessoal, me segue no meu Instagram que está aparecendo na tela nesse exato momento Passa na minha última publicação, curte e comenta o que você achou dela Porque só de você tá fazendo essas 3 coisinhas, pode ter certeza que quando eu for jogar com inscritos Você estará podendo jogar comigo, beleza pessoal? Eu falo isso, é porque eu quero jogar com aquele inscrito que sempre tá interagindo comigo Nas minhas publicações no Instagram, beleza? Então é só fazer essas 3 coisinhas aí, que quando eu for jogar com inscritos Vocês estarão podendo jogar comigo pessoal, tá certo? Então é isso gente, agora sim eu vou estar vindo aqui E eu vou estar perguntando pra ela porque que ela voltou a maltratar pets pessoal Porque da última vez eu tinha prendido ela né E eu falei pra ela, pra ela nunca mais fazer isso e tudo mais Que eu era amigo do dono do Adopt Me e tal E ela voltou a maltratar pets Então eu vou tá falando com ela aqui agora hein pessoal Eu vou falar para, pera aí, para porque ela não pode ficar fazendo isso não pessoal Para, para, para menina, tá certo Vamos ver o que ela vai falar pessoal Ela não para gente, ela não para Acho que ela parou, acho que ela parou Ela não para pessoal, ela é um robô Eu vou falar para, eu vou falar Ei, ei, olha aqui Vou falar, olha aqui Vamos ver pessoal, ela falou não Gente ela não vai parar, não, não pessoal Essa menina não vai parar de maltratar os pets aqui do Adopt Me gente Ela maltrata qualquer pet Sendo ele pet comum ou pet lendário aqui no Adopt Me pessoal E eu não sei como é que ela consegue Ela falou odeio pets Ah não gente Ah não, eu vou falar assim Por que? Vou falar, por que? Vou falar, porque são tão fofinhos São tão fofinhos Vamos ver o que ela vai tá falando pessoal E aí eu já vou sair daqui E eu já vou ficar só observando ela pessoal Só vou ficar observando ela Para ver depois se ela vai lá para a casa dela Porque eu quero conhecer a casa dela Sério, eu quero conhecer Eu nem entendi o que ela falou Olha gente, ela falou tanta coisa que deu até Deu até hashtag Ela falou odeio eles Ah não pessoal, eu não tô acreditando isso Para de fazer isso Eu preciso salvar estucano Ah não, não tem como é só avar o pet Pessoal, não tem como é só avar o pet Mas beleza então Eu vou só fazer o seguinte pessoal Eu vou só fazer o seguinte Gente, sério, não Eu não tô acreditando que ela Ela tá indo O que que ela tá fazendo? Pera aí, eu vou falar, espera Vou falar, espera Espera Boa, aqui ó Espera, espera, espera Ela vai parar, ela vai parar Acho que ela vai parar, hein Ela vai voltar Ah não gente, ela ia jogar de novo na água pessoal Vou falar, espera Ela tá tentando jogar na água Para Eu vou falar assim, ó Eu quero falar contigo Quero falar contigo Vou falar Quero falar contigo É, deixa eu ver Eu vou falar o seguinte pessoal Vou falar assim, ó É, lembra 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 Que eu Que eu Te Prendi Lembra Que eu te Prendi Pronto, fala assim Lembra Que eu te Prendi Aqui ó Lembra Que eu te Prendi Aí ó Boa, ela falou que sim Agora eu vou Vou falar aqui É, então Você falou Que nunca mais Ia roubar pets Você falou Que nunca mais ia roubar pets E nem maltratar E por que Por que Fez isso De novo Bora Vê se ela vai responder Gente Ela Problema dos pets Ah não gente Sério Tá certão Agora eu vou deixar ela Só fazer o que ela quiser Aqui no Adopt Vou deixar ela fazer o que ela quiser E vou só ficar Ela tá indo lá pra casa dela Não Será que ela tá indo pra casa dela Ela tá indo invadir a casa de alguém Pra tentar roubar algum pet Eu vou ficar observando ela agora Pessoal Não vou nem falar mais com ela Só vou observar ela E vou ver o que tem Na casa dela Pessoal Deixa eu ver o que tem Na casa dela Aqui ó Tô só observando ela Acho que ela nem sabe Que eu tô seguindo Será que ela vai parar pra conferir Se tem alguém seguindo ela Será que ela vai parar pra conferir Se ela parar Ah eu vou me esconder aqui rapidinho Ela parou Ela parou pra conferir Se tem alguém seguindo ela Veio o que eu disse Olha lá Tá olhando pessoal Se tem alguém em volta dela Ela viu que não tem ninguém E agora ela vai entrar ali Pessoal na casa dela Ela entrou Boa Ela entrou Tá Olha aqui gente Eu tenho que estar me preparando Pra estar podendo ver O que ela vai estar fazendo Eu tenho que me preparar Pra ver o que ela vai estar fazendo agora Gente Sério Eu preciso de saber Como que é dentro da casa dela Pessoal Olha só Vou entrar rapidão Vou entrar e vou sair Entrei E saí Boa Ah já vi A parede é preta A parede é preta Então vou colocar Minha roupinha aqui Vou colocar uma skin aqui Toda com a skin preta Deixa eu ver aqui Colocar aqui Com a roupinha preta Aqui Legal Legal Pra poder me camuflar Com a parede Pra ela não me ver Não saber que eu estou ali realmente Então Eu tenho que estar vendo Essa aqui Acho que essa aqui já serve Vou escrever aqui Black Deixa eu ver se aparece Alguma coisa black Aqui É Não aparece como que eu queria Pessoal Mas essa daqui já está muito boa A minha calça também Vai ter que ser assim Boa E agora vem aqui Deixa eu ver aqui Se não me engano Aqui Certo pessoal Aqui ó Essa coisa aqui Boa Agora eu tenho que tirar Minha expressão facial Eu tenho que tirar O meu cabelo Boa E aqui eu tenho que tirar Também né Aqui ó Deixa eu ver aqui Eu tenho que tirar também Essa cor aqui ó Beleza pessoal Agora sim Eu vou conseguir me camuflar Com a parede aqui no Adopt Então eu espero que ela não perceba Que eu estou dentro da casa dela né Deixa eu ver aqui Onde que ela Que que é isso pessoal Que que é isso aqui dentro Gente Tem uma lápide aqui Gente tem um túmulo aqui Pet morto aqui Pera aí Guarda meu pet Guarda Se escondi Não se mexe Não se mexe Não se mexe Ela abriu a porta ali ó Ela abriu a porta Não posso me mexer Não posso me mexer Fica aqui atrás Aqui ó Boa Gente Gente Pera aí Vou virar bebê Que ela me vê Que eu vou ficar atrás do sofá Pessoal 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 Olha isso daqui Pessoal A casa dela é toda sombria Gente Eu não estou acreditando nisso Sério Eu não estou acreditando nisso Pessoal Ela realmente maltrata muitos pets Aqui no Adopt Olha o que que ela está fazendo O que que ela está fazendo ali dentro Eu vou subir aqui em cima da janela Aqui ó Boa Se ela passar por aqui agora Ela não vai perceber que eu estou aqui Mas gente Olha aqui ó Odeio o pet É o nome dela Ah não gente Olha só isso aqui ó Deixa eu ver Ela prendeu o pet tucano ali dentro Pessoal Acho que ela está vindo Acho que ela está vindo Se esconde Se esconde Se esconde Boa Boa Agora acho que ela não vai me ver Ela está ali ó Acho que ela não vai me ver pessoal Ela não vai me ver Ela está aqui procurando Ela está procurando Eu só vou ficar só espionando ela pessoal Gente Que que será que ela vai estar fazendo com esse pet Pera já sei Pera aí Eu vou sair aqui para fora Vou sair aqui para fora E vou colocar aqui no chat aqui o seguinte Vou escrever no chat aqui assim Aqui ó É Gosto de Mal Tratar Pets Quem gosta Eu vou falar Quem gosta Para quem gosta Me encontra Na sorveteria Porque ela vai sair da casa dela Pessoal Eu vou ver como é que está a casa dela Eu vou tentar Eu vou ver como é que está certinho Boa Ah acho que não deu para saber Que no chat Vou falar assim ó É Quem odeia pet Vem comigo Na sorveteria Na sorveteria Que agora ela vai sair da casa dela Pessoal E vai lá para a sorveteria Quer ver Eu vou só ficar me observando pessoal Vou só ficar me observando aqui ó Porque eu vou invadir a casa dela né Porque aqui ela não vai me ver mesmo Daqui ó Boa Boa Mad Boa Aí ela não vai me ver mesmo Eu vou E eu vou colocar um pet Ali ó Boa Ela está indo para lá pessoal Agora é minha hora Agora é minha hora pessoal Agora é minha hora Boa Agora eu venho aqui ó Eu venho aqui E aí eu vou fazer o seguinte pessoal E aí eu vou fazer o seguinte Agora eu vou mudar minha roupa aqui pessoal E vou colocar a roupa do dono do Adopt Me Pessoal Vou colocar a roupa do dono do Adopt Me aqui E vou falar para ela Estar voltando para a casa dela Vou falar assim ó É Deixa eu ver Vou falar assim ó Eu vou falar Estava brincando Estava brincando Eu amo pets Eu amo pets Agora ela vai voltar para a casa dela E quando ela voltar aqui para a jaula dela pessoal Ela vai ver que eu estou aqui dentro como dono do Adopt Me Ela vai se assustar na hora Eu tenho certeza que ela vai se assustar muito gente Então eu vou só esperar ela voltar para a casa dela aqui pessoal Vou até fechar essas portas aqui ó E vou só aguardar ela voltar aqui dentro da casa dela Vou só ficar observando aqui ó Porque ela vai se assustar muito Eu vou falar que eu vou banir ela Se eu ver ela roubando Ela voltou Ela voltou Vou falar que eu vou banir ela se eu ver ela roubando pets novo Aqui ó Ela vai abrir a porta hein Será que ela vai abrir a porta pessoal? Será que ela vai abrir a porta? Ela vai abrir Ela vai abrir Agora eu vou falar Vou tentar deixar digitado aqui ó Boo Boo Boa Ela saiu correndo pessoal Eu vou falar assim ó Sou Sou o dono do Adopt Me Eu acho que ela deve estar tão saudada que ela nem viu meu nick pessoal Vou aproveitar aqui e vou mudar ó New Aqui ó New Fist Aqui ó New Fist Boa pessoal Boa boa Ela saiu correndo Ela saiu correndo Ah não Volta aqui Volta aqui minha filha Cadê ela? Cadê ela pessoal? Ela está aqui atrás escondida Achei Aqui ó Vou falar assim ó Se você Vem cá Se não vou te banir Se não vou te banir Ai pessoal Vamos ver se ela vai vir aqui pessoal Ai Ela está vindo Ela está com medo Ela está com medo Vi que você Maltrata Pets Aqui ó Vi que você Maltrata Pets E se Vou falar Se fazer Ela falou mentira Eu vou falar assim ó Eu vi tudo Vou falar assim ó Porque sou o dono E se fizer de novo E se fizer De novo Eu Vou te banir Definitivamente E pra sempre Do jogo Do jogo Eu vou falar assim ó E me dá E vou falar assim ó Ela falou Não Ela está com medo Agora pessoal E me dá Esse pet Aí Agora Agora Vou falar Agora Agora Boa pessoal Ela está Ela está morrendo de medo Pessoal Será que ela vai me dar O pet Será que ela vai me dar o pet mesmo Ela vai me dar o pet Pessoal O pet Que era maltratado Aqui no adopt me Ela vai me dar agora Pessoal Nossa gente Porque sério Vocês viram O que eu encontrei Dentro da casa dela Pessoal Vocês viram Eu espionei a menina Que maltrata pets E vocês viram O que eu encontrei Né Vou falar assim ó Pronto 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 Ela saiu do jogo Ela saiu do jogo Pessoal Ela saiu do jogo De tanto medo Pessoal Mas agora Eu acho que ela nunca mais Vai maltratar pets Pessoal Mas olha só Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Obrigado a todos Gente até esse momento Um forte abraço Valeu Falou E tchau